Além de segurança, a beleza de sua residência é o nosso objetivo, profissionalismo e qualificação. Pequenos e grandes projetos são nossa especialidade. Serralheria Janoski, ligue agora 519-9371-0535. O leilão da Eletrobras está marcado para acontecer em maio. A justificativa do governo é que precisa ampliar o abastecimento de energia nas regiões norte e nordeste, onde a empresa não dá lucro. Para torná-la atrativa a investidores, a própria estatal está assumindo as dívidas das distribuidoras. Mas a pressa do governo em fazer caixa com o leilão é reprovada por entidades sindicais e partidos da Frente Ampla, que encaram a venda da Eletrobras como mais uma entrega generosa do governo Temer a grupos estrangeiros. Você entrega a soberania nacional? Que história é essa do Brasil entregar para os Estados Unidos, para a China, para grandes corporações, o sistema elétrico brasileiro, você está entregando a sua soberania econômica. Isso é absurdo. Pergunte aos chineses se eles vão entregar o sistema elétrico deles. Nessa audiência pública, na sede do Conselho Regional de Engenharia do Rio, o CREA anunciou a posição nacional da entidade sobre a proposta de privatização para o setor elétrico. Nossa posição em relação ao setor elétrico, nós somos contra a privatização. De acordo com as regras, vence o leilão quem oferecer maior desconto nas tarifas de energia elétrica. Mas o CREA, que só aqui no Rio de Janeiro conta com 140 mil representantes, não acredita que isso vai acontecer. Nem que haja qualquer outro benefício, como as privatizações anunciadas no governo Temer, para os consumidores do norte e nordeste do país. É o caso do assassinato recente da vereadora Marielle Franco, do Rio de Janeiro, que até agora não tem solução. Os tiros na caravana do ex-presidente Lula também não estão ainda corretamente identificados. Houve até uma troca de delegado por parte do governo Beto Richa, porque o delegado natural do caso investigava o atentado à caravana como tentativa de homicídio. E ele não gostou das declarações desse delegado. Alguém, durante o transporte do ex-presidente Lula para Curitiba, no monomotor, sugeriu que, a exemplo das piores ditaduras ocorridas na América do Sul, abrissem a porta do avião e jogassem o ex-presidente Lula pela porta. E, até agora, a Fábio não identificou quem é o autor dessa frase de ódio. O trabalho é puxado. Limpar, passar, cozinhar e, às vezes, até cuidar de crianças ou idosos. Apesar de todas essas tarefas, empregados e empregadas domésticas no Brasil ainda sofrem com a desvalorização. Principalmente na hora de receber os seus direitos. Esta doméstica, que não quis se identificar, foi demitida em dezembro e ainda não teve baixa na carteira. Eu só quero que ela agilize a situação. Só isso. Mesmo que passele, eu concordo. Mas não ficar assim, dando 500, 300, 100, porque isso não está resolvendo a minha situação. É só isso. E eu quero tudo na paz. Quem exerce essa profissão tem direito à jornada de trabalho de 44 horas semanais e pagamento de horas extras. Além disso, também é obrigatório o recolhimento do FGTS e o pagamento de seguro-desemprego. É o que garante a chamada PEC das domésticas. Cinco anos após a lei ter entrado em vigor, os avanços são poucos. A PEC de 2013 foi um início, que comparou o empregado com a Constituição Federal, estipulando jornada, hora extra. E aí só a aplicação mesmo, que foi um marco que abrangeu outros direitos, foi em outubro de 2015. A Lei 150 de 2015, que trouxe fundo de garantia, seguro-desemprego, outras garantias que não estavam previstas em lei. Então foi onde trouxe o empregado mais próximo, hoje, de um empregado seletista de empresa. Essas e outras notícias você confere no nosso site,